Vai contar um caso ali do vocalista, qual o nome daquilo lá? É Aderbago Caga na teia É o... Conta o caso dele aí que você estava contando nós aqui Não, pô, esse vocalista de nossa banda aqui Ele passou por um momento difícil, mas Jesus a Deus foi resolvido Ele... O rapazinho passando diretamente, sossegado, dando um bom dia pra todo mundo Ele chamou o rapaz Caga na teia Aí o rapaz voltou e falou, faz favor, tá? Aí ele falou, pois não Caga na teia e botou um caroço na testa dele Pô, peneira, vai, pum, cai, pai, pá Ele não vai mais não Ele não vai não E esse aqui é o Oscar, né? Oscar Europa Oscar Europa Eu quero saber onde ele arrumou esses dois caroços de abacá e uma batalha na mochila Ó, eu quero saber nem que já Quem bateu de ré que já gordei tudo na boca Não, mas Dr. Beto vai doar uma chapa pra eles, viu? Dr. Beto vai doar uma chapa Ó, tem seis meses e usa a chapa, viu? Dr. Beto, eu tô precisando de uma chapadinha A chapadinha, a chapadinha de bigode A chapadinha de bigode lá de gata russa, ele entra pra ele, põe doada A chapadinha de bigode lá de gata russa, ele entra pra ele, põe doada A chapadinha de bigode lá de gata russa, ele entra pra ele, põe doada